Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje não estou acompanhado dos habituais de Rodrigo Canhante e Miguel Rocha. Quer dizer, estou acompanhado do Rodrigo, mas é dispensável falar. O Rocha vai participar no episódio de hoje, mas de forma especial. Indireta. Exato, indireta. Vamos dizer que ele vai dar a assistência e nós somos finalizadores. Rocha, como está a ter uns problemas com a André em casa, vai mandar uma audição na edição de um tipo de estudo. Portanto, eu pergunto ao Rodrigo e ele está aqui na conversa comigo. E depois quando eu perguntar ao Rocha, vocês só vão ouvir o áudio do Rocha. Portanto, nós ainda nem sabemos o que o Rocha vai dizer. Exato. Torna isto um bocado estranho, mas é a forma de toda a gente participar. Portanto, ele só vai saber o facto de quando o episódio sair. Já, basicamente é isso. Mas já, portanto, vamos começar. O episódio de hoje é sobre o mercado. Estamos a gravar, estamos a começar a gravar isto às 18h45, do último dia de mercado, em Portugal. Portanto, já foi anunciado o João Mário, pode... Diz, diz. Dia 6 de Outubro, portanto. Sim, exatamente. O João Mário já foi anunciado. O Solimani ainda está para vir, se não for, não é? O Caverno já não vem, pá. Ah, esqueci desse gajo. Já vamos ver o que é que eu disse que eu me esqueci dele. Porque o Filipe Anderson ainda está em negociações com o Porto e tal e tal, mas esperemos que não aconteça nada de escalando doce, digamos assim, até ao final do mercado. Bem, a forma como nós decidimos fazer isto é, vamos fazer um top 10 de transferências internacionais. Depois o clube que achamos que atuou melhor a nível do mercado internacional. Depois top 10 em Portugal e a mesma coisa, o clube que teve melhor em Portugal. E depois, a transferência que achamos mais e menos do nosso clube em questão. Rodrigo, vamos começar pelo top 10 internacional. Quem é que ocupa das duas posições, da 10 à 6? Quem é que ocupa por ordem, se olhar agora? Então, olá a todos. Já o fiz falando, mas assim, um bocado... Não de forma tão formal, digamos. Mas pronto. Eu, em décimo lugar, pus três contratações. Eu tinha posto balé. Epa! É se gostar uma por posição, mas vá, diz lá. Tinha posto o Alan para o Everton. Mas eu também não podia deixar de fora o Ferran Torres, que já tem vindo a dar frente. E o Tonali para o milho. Fica assim. A minha décima posição. Em nono, o Hakimi para a Inter. Acho que vai funcionar muito bem no esquema do Conte. Em oitavo, Federico Chiesa. Para as Juventus, acho que pode vir a ser um dos melhores extremos do mundo ao comando do Pirão. Em sétimo, Timo Werner. Para o Chelsea. E em sexto, Kyle Havertz. Que só o meti em sexto, porque até agora ainda não fez grande coisa. Portanto, fica assim o meu top 6. Do 10 para o 6. Ok. Bem, eu, antes de começar a dizer os meus tops, eu tenho a dizer que eu tive principalmente em conta duas coisas. Pronto. O jogador em questão, e o que pode trazer de rendimento. E o valor. Portanto, por exemplo... Sim, sim, exatamente. Também tive isso. Ou seja, por exemplo, o Havertz... De forma a que o Kai Havertz nem está no meu top 10. Pois, exato. Porque até agora não ofereceu grande coisa. Mas pronto, tens-lhe dado tempo ainda. Eu sei que ele vai no futuro oferecer, mas até agora ainda não ofereceu. E 81 milhões, é pá, é muito. Se pôs ter uma boa transferência, é pagar pouco por muito. Portanto, do meu 10 ao 6. Então, em 10 meti o Reguilon. Foi por 30 milhões para o Tottenham. Que, é pá. Boa. E era necessário. Em nono, em nono, se calhar estou-me a contradizer um bocado. Porque isto é uma contratação mais para o futuro. Mas achei até bastante barata para o potencial dele. Que foi o 10 para o Barcelona, por 21 milhões. Em oitavo, tenho aqui uma presença portuguesa. Everton de Cebolinha. Que foi para o Benfica, por 20 milhões. É pá. Não é presença portuguesa, mas... Sim, pronto. Tu percebes. É pá. Porque eu acho que um jogador que foi o melhor jogador de uma Copa América, pelo Brasil. Vindo por 20 milhões para o campeonato português é algo... Até parece que eu estou aqui a fazer propaganda do Viora, não é? Não, mas o bom... O bom é que o Grêmio já tinha rejeitado, antes da pandemia, propostas de 45 milhões por ele. É pá. Eu acho que essa contratação foi mesmo muito boa. Depois, em sétimo, temos o Werner. Acho que fizemos o Werner no mesmo sítio. E em sexto, tenho o Tonaldi, que tu deixaste em décimo. Que eu acho que os ventos até... Os ventos, sabe? O Milan pagou 10 milhões pelo empréstimo. E depois, lá no final, vai chegar até 35, se não me engano. É pá. Eu acho que até é bastante pouco para o potencial dele. Portanto, ficamos assim. Rocha, o teu top 10 ou 6? Neste meu top 10, eu fiz mais ou menos uma combinação entre os jogadores... Entre o valor paco pelos jogadores e a sua qualidade. Por isso, em décimo, e não podia deixar de fora deste top, pelo roubo que foi, puse o Alex Tells. Pagar 15 ou 18 milhões por um jogador como o Alex Tells é um roubo. E eu não tenho dúvidas nenhumas que vai ser dos melhores jogadores do United nesta época. A verdade é que o Porto precisava de vender. Embora vender por tão pouco seja, de certa forma, doloroso. Mas a verdade é que estava no último ano do seu contrato. E por isso, foi uma grande agressão do United. E das melhores movimentações neste mercado. Em nono lugar, se calhar um pouco devidoso a esta opção. Mas puse o Diogo Jota, contratado por cerca de 42 milhões, ao Vavarampton, pelo Liverpool. A verdade é que o Diogo Jota, até agora, fez poucos jogos pelo Liverpool. Cerca de 3, 4. Ainda não teve muitas oportunidades para se mostrar. E também, claro, obviamente, pela concorrência que tem. Ter Mane, Salah, Firmino, é sempre difícil de ser uma opção para o ataque. Tendo ainda, por exemplo, o Minamino, que era provavelmente a segunda opção de Klopp para as posições avançadas. Mas a minha convicção é que o Diogo Jota se vai conseguir afirmar neste Liverpool mais cedo ou mais tarde. E por isso, pulou aqui em nono lugar das contratações internacionais. Em oitavo, escolhi um jogador do qual esperava que nesta altura já estivesse a justificar mais o valor pago por ele. Avertz é o jogador que falo. 80 milhões pagos pelo Chelsea ao Bayern Leverkusen. É muito dinheiro. Foi a contratação mais cara neste mercado. E obviamente o Chelsea, sendo a equipa que é e estando a montar a equipa que está, é difícil ver a sua contratação mais cara ainda não ter o desempenho que se esperava. Ainda assim, eu acho que ele está numa fase de adaptação que até ao fim da época vai conseguir começar a marcar gols a ser uma figura mais importante nesta equipa do Chelsea. Em sétimo lugar, escolhi o Arthur, que foi do Barcelona para as Juventus. Uma troca mais ou menos dieta com o Pianich. Segundo os valores do Transfer Market, o Arthur foi por 72 milhões, o Pianich foi por 60 milhões. Ou seja, aqui uma valorização mais de 12 milhões pelo Arthur. Agora, na minha opinião, quer dizer, na minha preferência pessoal, o Pianich é melhor. Agora, o Arthur acredito que vai funcionar melhor numa equipa como as Juventus. E daí estar neste top, porque acho que pode ter sido uma boa movimentação das Juventus neste mercado, ter contratado o Arthur, até porque já está habituado a servir os melhores e isso pode também beneficiar o Ronaldo. Em sétimo lugar, o Stimo Werner foi do Leipzig para o Chelsea, por 53 milhões. Este penso que é daqueles que não engana. Ainda não tem muitos golos pelo Chelsea, mas acredito que vai lá chegar e que possa ser um dos melhores marcadores da Premier League neste ano. Bem, após ouvirmos o do Rocha, Rodrigo, os teus que ocupam a quinta e a quarta posição. Quinta e quarta, olha, em quinto o Chilwell do Leicester para o Chelsea, porque acho que era uma posição extremamente necessária, porque o Chelsea tinha lá o Emerson e o Marcos Alonso que já não davam a cumprir. Portanto, acho que o Chilwell foi uma contratação cirúrgica. E em quarto, Ruben Dias para o Man City, porque acho que também, às semelhanças, o Chilwell era uma posição que precisava muito. Pode fazer uma grande dupla ao pé do Laporte. A verdade é que o City nasce com muitas delusões nos centrais, espero que não aconteça nada ao Ruben, mas acho que vai dar conta do recado. É verdade. Aliás, eu nem tive Chilwell ou Ruben Dias neste top 10, porque lá está, valores muito elevados. E o suposto disto, a meu ver, foi, outra vez, o pagar pouco ou nada por muito. E, pá, por muito que esses clubes precisavam desesperadamente dessas duas posições, eu concordo, mas acho que, pronto, lá está. O mercado sabe que eles são desesperados, portanto pede muito. Mas, sim, mas vamos ver e, pá, daí me vir a dar muito. Sim, eu sei. Estamos a falar disto no início. Aliás, acho que o Ruben Dias e o Chilwell vão dar muitas alegrias, especialmente o Ruben Dias, porque eu acho que não vai ser aquele sheriff que o City precisa. Pelo menos tem garra para isso. Bem, o meu quinto e quarto lugares. Tenho em quinto, Alex Telles. Eu não gosto de notar aqui para ouvir isto. Pá, porque eu acho que um lateral esquerdo, a qualidade do Alex Telles, ir por 15 milhões, acho que foi uma ótima contratação por parte da United. Olha, o Alex Telles está na minha lista, mas ainda não o percebe. Está mais para cima. Ok, ok. Em quarto, tenho o Vidal. Foi, ok. O Vidal, se calhar, já não é aquele Vidal há uns anos, mas é pá, ir para a Inter por um milhão e meio é algo que me supera. Um milhão e meio é variável. Pode chegar a um milhão e meio. É algo que me supera completamente. Rocha, as tuas quinta e quarta posições. No meu quinto e quarto lugar tenho o Van de Beek e Soares, respectivamente. O Van de Beek foi do AIA que separa o Manchester United por 40 milhões de euros. Ele não tem sido uma opção ainda a titular nesta equipa do Man United muito recorrente. Ainda assim tem entrado em praticamente todos os jogos e tem agitado ali muito a frente do ataque do United. É um jogador com muita raça que eu acredito que se vai integrar muito bem na Premier League e nesta equipa do United. Até porque eles precisam. Não têm tido resultados muito positivos e por isso estou a precisar de um jogador como o Doni que vai ali desequilibrar. Acredito que possa fazer uma grande parceria com o Bruno Fernandes. No caso do Soares foi provavelmente a transferência mais inesperada deste mercado de verão. Foi do Barcelona para o Atlético de Madrid a custo zero. Fez logo dois golos no seu jogo de estreia e uma assistência em apenas 20 minutos. É verdade que nestes últimos dois jogos em que já jogou a titular o Atlético empatou a zeros em ambos os jogos. Entrou muito bem. Eu acredito que vai ser sem dúvida o melhor marcador do Atlético de Madrid. Vai ser o ponta-de-lança titular desta equipa de Diego Simeone. Não acredito que haja muitas dúvidas. Até porque o ano passado jogou a maior parte do tempo João Félix e Diego Costa na frente de ataque. E eu acredito que este ano será novamente João Félix. Mas desta vez a ter como parceiro o Luís Soares. E acredito que vai resultar melhor do que com o Diego Costa. Bem, cobrei-lhe. Estou a terceira e segunda. Olha, em terceiro puse o Luís Soares. Junto a lança da qualidade do Soares. Está aqui ainda. Está aqui ainda. O Soares sair é custo zero para um dos maiores rivais do Barcelona. É ridículo. O Soares é um avançado tremendo. A verdade tem tido algumas ilusões sempre que entra a cumpre. Se não me engano, acho que é o terceiro marcador de sempre da história do Barcelona. Sim, sim, sim. Acho que é o terceiro também. Ou seja, ele tem mais participações diretas em gol do que jogos no Barcelona. Portanto, é pá. Tem aqui uma grande contratação do Atlético, o Soares. Em segundo, Thiago Alcântara. Que para mim foi um dos melhores jogadores do Bayern na última temporada. e ir para o Liverpool. No início estava assim um bocado receoso. O estilo Liverpool acho que não se adequava ao Thiago Alcântara. Mas acho que ele se vai adaptar muito bem. E vai reventar com a Premier League. Aliás, acho que o Liverpool ir reventar com a Premier League acho que até já está associada pelo jogo de última vinte de semana. Exato. Mas, bem, em terceiro eu tenho o Rámez Rodrigues que foi a cursar para o Everton e que está a partir da balança toda. E em segundo também tenho o Soares que também foi a cursar para o Atlético. Já falaste disso. E nós já falámos também mais a fundo do Soares e do Vidal a saírem no episódio sobre a crise da Barcelona que gravámos com o Pedro Machado, 120 segundos de bolo. Vão lá ouvir. Ficou uma conversa muito interessante. E pronto, já agora comecei aqui. E eu também ouçam o podcast do Pedro e a página dele. Sim, exatamente. Não ouçam a página dele, mas visitem. Sim, é verdade. Sim, fica já aqui a publicidade feita. É uma página que me merece muito. Rocha, as tuas de terceira e segunda posições. Ora bem, então aqui em terceiro e em segundo lugar. Foi muito difícil de decidir em que ordem punha estes dois jogadores. Mas optei por, em terceiro lugar, Sané. Que foi do Manchester City para o Bayern de Múnich por 45 milhões. Isto, o Leroy Sané já estava há algum tempo a forçar uma saída do Manchester City para o Bayern. É um jogador alemão. E por isso, para mim, vai ser um dos melhores jogadores deste Bayern. É um jogador que se encaixa muito bem. Neste poder ofensivo do Bayern, um jogador muito rápido. Agora, também, que o Bayern contratou o Douglas Costa, nem quero imaginar o que é que vão ser aquelas alas. Mas acho que foi uma grande contratação. Por um valor que não é assim tão exorbitante, diria eu. Poderia ser muito mais. E, em segundo lugar, é provavelmente a seguir a Suárez das contratações mais inesperadas. Mas, ao mesmo tempo, das melhores. Rámez Rodrigues para o Everton. Foi provavelmente a melhor movimentação que o Everton fez na sua história das contratações. Foi realmente uma lufada de ar fresco para aquele Everton. O Rámez tem sido o maestro da equipa em todos os jogos. Todos, todos os jogos. A verdade é que também tem um grande avançado que tem contribuído com golos. Cabra de Luin. Mas, Rámez Rodrigues foi sem dúvida a surpresa deste mercado. E vai ser dos melhores jogadores da Premier League. Disse, eu não tenho dúvidas nenhumas. Bem, Rodrigo, quem é que é o teu vencedor, sobretudo? Então, o que eu escolhi em primeiro foi Cavani no Benfica. Acho que é uma contratação espetacular. Estás onde? Não, coloquei o Alex Telles em primeiro. 15 milhões de dinheiros. Para que ela é isso melhor? 15 milhões de dinheiros? Por um lateral de seleção brasileira? É incrível. Depois, a maneira de negociar do United foi muito boa. Ou seja, eu tinha noção que o Alex Telles não vinha nesta época. Vire ainda a próxima. Até mais barato. E o United também precisava muito de um lateral esquerdo. Acho que o Lucas Shaw já não cumpre. O Williams também... Não me parece assim muito bom. Portanto, acho que está aqui um lateral topo. Finalmente, vemos livros do Alex Telles. É mau para o futebol português. É bom para o Benfica. E para mim... Aliás, nós... Nós somos dos únicos dois clubes 100% vitoriosos nesta liga. Pois é, exato. Vamos ver quanto é que isto dura. Dois quatro jornadas. Exato. Mas pronto. Para mim fica o Alex Telles. Muito bem. Até mesmo para eu não teres posto o Rámez nesta lista. Não precisaste, mas não? Não. Não. Porque não... Epa. Como? Acho que... Sim. É verdade que ele tem partido muito. Mas a verdade é que também foi um bocadinho arriscado. É verdade que o melhor ano da vida do Rámez foi com o Ancelotti. Mas não te esqueças que ele estava em decadência. Mas é bis mal. Eu não concordo, mas se agora dava pano para mangas. Vou passar só para o meu vencedor. Já falaste dele, que foi Tiago. É pá. Eu acho que o Liverpool contratar por uns médios 22 milhões de euros o jogador da última Champions League. Eu acho que é brutal. Ainda por cima, meio campo... Ah, o jogador, não. Não. Não, o jogador... Desculpa. O jogador da final. Era isto que eu queria dizer. Porque... Não, ok. É pá. É um jogador que, em primeiro lugar, eu acho que fazia muita falta do Liverpool. Porque o meio campo do Liverpool tem melhorado nas últimas épocas. Mas com o Tiago vai ter um upgrade muito bom. Porque lá está. Uma série que o Liverpool às vezes peca um pouco é temporizar a jogo. O que é algo que o Tiago faz e com uma classe brutal. Sim, ele joga com três relógios. Exatamente. E uma coisa que nós vimos na estreia do Contra o Chelsea é que, numa parte, bateu um recorde de toques da Premier League, que ninguém batia desde 2002. Ou, vai. E, epá. Eu acho que, para mim, é a melhor transferência, é a melhor compra do mercado internacional. Costa, o teu vencedor. A minha melhor transferência é também, provavelmente, dos meus jogadores preferidos da atualidade. que, tal como o Alex Telles, é um rolo. Falo de Tiago Alcântara. Foi para o Liverpool, nas mesmas condições que o Alex Telles, foi para o Manchester United, em último ano de contrato. Agora, ainda assim, pagar 22 milhões por um jogador como Tiago Alcântara, é algo que não me cabe na cabeça mesmo. Tiago Alcântara, provavelmente, a seguir a Kevin De Bruyne, o melhor médio do mundo. Sem dúvida nenhuma. Por isso, pagar 22 milhões por um jogador como ele, e ir para uma equipa como o Liverpool, muda a equipa. Muda a equipa porque é um jogador que desequilibra. é um jogador que, para companheiros como Salah, Imane, ou Diogo Jota, até as bolas que ele põe na frente do ataque, as variações de jogo que ele faz, é uma coisa espetacular. Por isso, é um rolo. E sem dúvida que, para mim, é a melhor contratação deste mercado de verão, mas assim, de longe, mesmo, de longe. Bem, acabando agora o top 10 das transferências, Rodrigo, quem é que foi para ti o clube, que a nível internacional contratou melhor? Bem, acho que o Bayern estava muito interessante até terem contratado o Choupão Moutinho, portanto, não merecem vencer. Mas, por exemplo, o Sane, o Marco Roca, que também era um bom médio do espanhol. Por acaso, não estava nada à espera dessa transferência. Nem, eu acho que ninguém estava a esperar, porque, pelo menos, é verdade que não estamos na Alemanha, mas não houve assim muitos amores. O Douglas Costa também está de regresso, também é uma boa contratação. E o outro foi o... Como é que ele chama? Do Marçalha, é o Sarre. É o Sarre. É, sim, o Bonda Sarre. Exatamente. Portanto, foi pena ter emitido o Choupão Moutinho nesse top. Estou aqui um bocado indeciso entre o Chelsea e o United. A verdade é que o United contratou bem e contratou muito mais barato que o Chelsea. Mas o Chelsea contratou jogadores já formados, que já deram as provas no futebol mundial. Portanto, não consigo bem escolher um. Mas acho que eu vou pelo Chelsea. Sim, eu também estava em desistir entre esses três, mas eu fui para o Chelsea. Epá. Tim Werner, um avançado que meia Europa queria, conseguem. Ziyech, um extremo que já tinha muita experiência de Champions, mas estava no campeonato holandês, foram roubar. Thiago Silva, central, titular da última final de Champions e um jogador muito importante na campanha do PSG, veio ao curso de zero. Kai Harvort, um dos melhores talentos, se não o melhor, agora surgiu recentemente no futebol mundial. Chilwell, para a tal posição neutral esquerda que eles desesperadamente precisavam e que jogou muito bem na última Premier League. Mendy, que era o guarda-redes que... Epá, não é preciso falar da baliza do Chelsea, pois não. Pois é. Eu acho que não é preciso. E defendeu muito frente ao Tottenham. Pois defendeu. Foi para a FA Cup ou foi para aí? Acho que foi para a FA Cup, sim. E depois também trouxeram o Malang Sark, que foi muito emprestado ao Porto, mas a curso de zero, um central para o futuro, também acho que é uma ótima contratação. E, epá, eu acho que eles ganham porque... O Bayern e o United também se esforçaram, mas lá está. O Bayern foi contratado para o Moutinho, fora. Pois, o United. Tu dizes que o United contratou mais barato, mas não é bem? Sim, porque eles vão dar tipo o quê? 15 milhões por ano ao Cavani? Isso do mais barato também... É, epá. É muito dinheiro. Mas a verdade é que ele não teve de gastar dinheiro... Se o Cavani ainda tivesse contrato, seria o quê? Na boa, 30 milhões, se calhar. E depois ainda ter de pagar isso. Percebes? Sim. Salário. Sim, se calhar. Ok, ok. Mas eu não consigo dar esse título ao United por uma simples razão. Não trouxeram um central xerife para resolver aquela treza. Porque o Maguire... Para tirar o Maguire dali. O Lindelof nem tem estado a jogar. Está a jogar o Baili. Não vão rodando nesses dois. O Lindelof, na última época, até teve bem, até à quarentena. Desde a quarentena, esquece. O Lindelof aprendeu, de certeza. O Maguire... E o Maguire também. O Leicester que não joga futebol. Não, desde aquele Mundial que não joga futebol. Joga outra cena qualquer. Futebol não joga. Epá. E o United, de não resolver isso, não consigo dizer que eles foram a equipa contratou melhor esse mercado. Não consigo. Bem, Rocha. O teu vencedor. Para mim, melhor clube internacional a contratar. É difícil porque penso que as equipas que fizeram as melhores contratações não fizeram assim tantas. Por exemplo, no caso do Liverpool contratou o Thiago que é a melhor contratação para mim. mas de resto para além do Diogo Jota não teve assim grandes movimentações. Por isso eu acabei por escolher o Chelsea. Só que também aqui um pouco de pé atrás porque a verdade é que gastou muito dinheiro. Foram 220 milhões embora em jogadores com muita qualidade é sempre muito dinheiro. agora, se estes jogadores que são quatro que eu destaquei simplesmente e agora eles tenham feito mais tiverem um desempenho que se espera e sem dúvida que foram 220 milhões bem gastos. falo de Chilwell que foi do Leicester para o Chelsea é um lateral Ziek que veio do Ajax e dos outros dois que já falei no meu top 10 que são Avertz e Werner. Se estes jogadores tiverem o desempenho que se espera então aí foram 220 milhões muito bem gastos. Deixar aqui também uma menção honrosa a um clube que se calhar não se esperava mas a verdade é que as contratações que fizeram foram bastante inteligentes que é o Tottenham. Conseguiram o Bale por empréstimo ganhado a corrida ao Man United pelo Reguilon contrataram ou conseguiram o empréstimo de Vinícius ainda como opção de compra que é uma uma alternativa a Harry Kane que foi muito precisa o ano passado. Dorothy foi contratado ao Wolverhampton e vou-me arriscar a dizer o nome dele embora como muita que é Oyberg vamos dizer assim acredito que seja alguma coisa perto disto que é um médio muito bom e que tem jogado a titular por isso fica aqui também esta menção honrosa ao Tottenham. Bem passando do Internacional para o Nacional porque o que é Nacional é que é bom Rodrigo as suas posições de 10 a 6 em top transferências do futebol nacional. Bem em décimo lugar tenho o Claudio Ramos que foi a cujo se é para o Porto é um guarda-rejo de muita qualidade guarda-rejo de nível de seleção mas acho que em termos de opção de carreira não foi a melhor que o Conceição talvez queira já começar a apostar no Diogo Costa o Marchezinho também teve muito bem a temporada passada portanto não sei como é que vai ser o tempo de jogo do Claudio Ramos mas pronto está a jogar num grande clube na verdade. em nono lugar tenho o João Mário que acabou de chegar ao Sporting não o ponho mais para cima porque acho que não vai encaixar muito bem no jogo do Ruben Amorim e porque é por empréstimo também não é uma compra. Em oitavo lugar tenho o Pepe Lu para o Guimarães que foi um dos jogadores de destaque do Tom Dela na época passada jogou mesmo muito e acho que está aqui uma grande contratação para o Guimarães e acho que está muito fraco ainda neste campeonato. Em sétimo lugar tenho em Real Gomes do Boa Vista que acho que uma grande contratação para um clube do Boa Vista acho que aquele gol que ele marca no meio campo acho que já vale o empréstimo dele. Em sexto lugar tenho o Darwin do Benfica que acho que está a dar muito é um jogador muito 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 rápido muito forte só lhe falta o golo já tem quatro assistências meteu o Seferovic a marcar isso faz quase com que valha os 25 milhões mas falta só o golo só falta o golo. O meu décimo lugar é de Darwin Nunes também só achar mais para cima lá está por causa da verba 25 milhões para um jogador de segunda divisão espanhola num não sei até que ponto eu acho que ele vai render sim mas eu acho que o Benfica podia ter que pagar de menos em nono tenho Gaitan foi para o Braga que pronto acho que é uma boa contração de parte do Braga ele ainda não destruiu os jogos oficiais diz isto não metiu não metiu o Gaitan por um simples motivo é que ele tem de forma muito bruxa sim sim mas acho que foi uma boa contração para o Braga nem que seja para dar um pouco de experiência que aponta ele em oitavo lugar Ricardo Quaresma que é sim ainda a jogar e ainda não marcou mas veio adicionar qualidade da equipa de Vitória que neste momento acho que falta muita coisa acho que o Thiago ainda não ainda não meteu aquela equipa a calibrar ou sequer é capaz de meter aquela equipa a calibrar mas acho que o Quaresma sempre mete uns paninhos quentes na situação se me estou a fazer entender em séptimo lugar tenho a ida de pote para o Sporting que foi uma das regulações da última da última temporada e acho que foi uma boa compra só os valores é que se calhar são um bocado inflacionados 6.5 milhões por 50% do passo mas acho que acho que foi bom em sério tenho a ida de Tare para o Porto que foi um dos melhores marcadores na época passada e o valor é desconhecido portanto segundo o Transformarket não há um valor oficial portanto não consigo nem o Neutónio Martínez sim não consigo bem dar esse esse fator portanto é pá eu meti ali porque foi só um dos melhores marcadores do último campeonato Rocha as duas posições da 10 a 6 bem top desde contratações nacionais foi assim um pouco mais fácil acho eu porque não foram assim tantas as contratações importantes pelo menos da minha perspectiva em décimo lugar André Castro muito muito à toa eu sei mas vai ser um dos principais jogadores deste Praga em minha opinião é um jogador muito forte já com a sua idade há 32 anos mas acredito que vai ser um dos destaques do Praga para além dos irmãos Horta por exemplo e de Paulinho talvez mas tendo em conta que foi ele a contratação entre estes jogadores eu acredito que vai ser muito importante para o Praga e por isso fica aqui em décimo lugar isto vou deixar só aqui uma nota muitos destes jogadores ainda não vimos a atuar por isso é sempre difícil dizer mas principalmente os que vou dizer dos jogadores do Porto mas cá está um deles em 9 lugares optei pelo Malang Sar um jogador que vem do Chelsea que foi contratado pelo Chelsea a custo de 0 ao Nice acredito que esteja vai ser um jogador muito importante o Pepe já não vem para novo muito pelo contrário Marcano muitas vezes lesionado Mbemba joga à direita Sarro joga à esquerda da defesa pode também fazer a lateral esquerda e por isso acho que vai ser bastante importante em 8º lugar Pedro Gonçalves um dos jogadores que tive muita pena que não viesse para o Porto acabou por ir para o Sporting e acho que foi das melhores contratações que o Sporting fez esteve infectado com o Coronavírus e por isso não pode jogar alguns destes jogos agora já voltou já entrou no último jogo e acredito que vai ser também uma das figuras do Sporting em 7º lugar mais um jogador que ainda não vinha jogar pelo Flóculo Porto mas eu optei por integrá-lo aqui no top 10 que é Gruich com a saída do Danilo para o PSG o Porto precisava desesperadamente de um médio defensivo e cá está um 1m91 e acredito que vai ser muito importante o Porto precisava de um jogador assim alto com a estrutura do que o Danilo tinha um pouco mais alto do que o Danilo até mas muito importante e acho que vai ser uma das contratações do Porto mas lá está vamos ter de ver como é que eles jogam como é que eles se integram e depois sim poderemos tirar as ele ações em 6º lugar João Mário uma surpresa também neste mercado nacional começou-se a ser falada ou melhor falou-se a meio do mercado mas nos últimos 2, 3 dias de mercado começou a ganhar mais força e acabou mesmo por chegar por empréstimo do Inter volta ao clube onde jogou-se o melhor futebol e por isso acredito que vai ser uma das figuras do Sporting e que vai acabar por ser titular sem muitas dúvidas Rodrigo quem é que ocupa a tua 5ª e 4ª posição? olha em 5º lugar para o Rocha não me bater metiu a Quaresma acho que é uma excelente adaptação e estar de volta ao final ele tem vindo a demonstrar que ainda vem em forma eu que achava que ele provavelmente não iria ser titular é verdade que tem saído maioritariamente do banco mas ele tem muita qualidade acho que foi contra o passe passa por um adversário dá-se uma cueca e depois dá um remate e depois é uma grande defesa do guarda-rede mas ele está em forma se ele estiver em forma tem muito para gostar é o Guimarães em 4º lugar metiu o Pedro Gonçalves acho que o valor não foi nada falso e nada ele tem muita muita qualidade não é titulado no Sporting o Matheus Nunes pode ir comer um banquinho na minha opinião porque o Pedro tem e foi dos melhores jogadores da liga na minha opinião época passada ele tem de ser titular atenção eu só disse que o valor foi afacionado porque se pensares que 6 milhões e meio é metade de um pote não estás a dizer que o valor dele é 3 milhões pá eu não pagaria 3 milhões pelo pote está bem é foi só nesse sentido se ele fosse titular mais vezes se calhar pagarias mas isso estás a especular isso é diferente estou a dizer pelo que tinha até à data para eles acho que foi um pouco incolacionado ou era esse valor por um pouco mais do passe ou será que aquele do passe era baixar um pouco pagava na boa 10 10 pagava por 100% sim sim isso talvez bem Rocha a tua quinta e quarta posição em quinto lugar eu optei pelo Taremi o Taremi assinou pelo Porto não se sabe bem por quanto fala-se em 6 milhões outros órgãos de comunicação social falam em 4 milhões e meio mais André Pereira ainda não foi assim ainda não se sabe muito bem não se tem certezas mas acaba por ser uma grande contratação ele que foi a seguir de inícios o melhor marcador do campeonato passado por isso é sempre uma boa contratação um homem golo que isso já se sabe de certeza tem jogado bem pelo foco do Porto acho que não na posição certa no último jogo frente ao Marítimo não apareceu tanto na área quanto eu gostaria tem aparecido muito a pedir a vir buscar jogo não sei bem se é essa a posição certa ou as funções certas para o Tarem mas veremos como é que ele como é que ele se integra ao longo da época do foco do Porto em 4º lugar Darwin Núñez a contratação mais cara de sempre do foco português 24 milhões ao Almeria um clube de 2ª divisão espanhola a verdade é que é um ajudador bastante na minha opinião provavelmente o melhor avançado que o Benfica tem avançado avançado ou seja melhor que Seferovic melhor que Valde Schmitt acho que esse sem dúvida Valde Schmitt que também foi uma das contrações mais caras deste mercado por 20 milhões 18 milhões portanto Darwin Núñez sim em 4º lugar fez assistências em todos os jogos nesta época do campeonato nacional para o Benfica golos ainda não se viu mas acredito que estão para breve na 5ª posição eu tenho o João Mário que acho que se tiver um ambiente certo acho que ainda vai dar muito muito ao Sporting que não jogou propriamente mal no ano passado no Lokomotivo me escou jogou a Champions até óbvio que o nível de competitividade é diferente até porque acho que este ano a competitividade da Liga de nós aumentou bastante portanto vamos ver em 4º tenho o Angel Gómez que por muito que seja só por mim parece que vai partir a lua toda neste campeonato aliás o Boa Vista contratou muito bem não vai ser o meu vencedor mas acho que esta contratação foi tremenda bem Rodrigo quem é que faz o teu pódio sem ser claro o 1º lugar olha no 3º lugar tenho que notar a mim é verdade que os valores são mas trazer Porto não pode gastar muito eu presumo que tenha sido por volta de 10 milhões o Taremi estou a presumir se for isso pelo melhor marcador da Liga a temporada passada foi o melhor diz não foi o melhor marcador da Liga não não dos melhores dos melhores acho totalmente justo e é um jogador que sabe ganhar penaltis muito bem perguntava com o Ates mas é um jogador um jogador muito rápido forte com um bom remate e acho muito bom esse lugar Jan Vertonghen o que é que se há dizer jogador que há duas épocas estava a jogar uma final da Champions e agora está no Benfica é pena ter se alucinado agora ele começou com vou dizer com o pé esquerdo porque ele é quem começou com o pé esquerdo com um autogol além de Salón mas jogou bem o resto dos jogos que jogou não teve muito trabalho agora está alucinado partiu um osso da cara que lhe bateu mas acho que é um jogador de muita qualidade e que dá um dá dá visibilidade à Liga Norte sim acho que isso é mesmo a palavra certa na entrada de Vertonghen para a Liga é visibilidade e até a contratação do Everton e de certa forma até do JJ que metade do Brasil passou a ver o Benfica agora e tu contente com isso? não fico propriamente mas se dá visibilidade também não fico triste se a malta começa a ver os jogos da Liga Norte e se calhar depois as receitas começam a aumentar se calhar nossa Liga pode ser mais competitiva ainda mais bem no terceiro e segundo lugar o terceiro motivo todo e bom que veio para o Benfica por empréstimo com uma cláusula de compra opcional se não me engano de 20 milhões é opcional sim no final da época pá eu acho que porquê que ah porque trouxeram o Otá Mendi eu sei que nós não estamos a ouvir o Rocha neste momento mas tenho a certeza que ele não vai para o Otá Mendi na top 10 portanto nós os três Otá Mendi nem entra um jogador do que vem do City nada é pá o primeiro jogo dele foi péssimo é pá mas está a primeira parte foi boa bem na segunda estragou pronto mas um tiro todo e boa que acho que é um central que além de ter futuro acho que já tem um pouco de presente e em segundo Vertonghen também pelas mesmas razões acho que é um central tremendo e tal como disse João Sacramento acho que é João ou é José pá confundo-se a pergunta o do Mourinho Sacramento tal como ele disse Vertonghen não é um guerreiro e acho que vai trazer muito ao Benfica Rocha olha eu presumo que pelo menos o nosso top 3 seja todo o Benfica o meu e o teu é do Rocha não sabemos Rocha terceiro e segundo lugar ora bem terceiro e segundo lugar podem surpreender um pouco principalmente o terceiro lugar mas para mim terceiro e melhor contratação nacional Ángel Gomes vai ser a estrela do Boa Vista esta época um Boa Vista que pode lutar por lugares europeus e por isso a sua principal estrela acaba sempre por ser uma grande contratação é um jogador muito jovem é um grande desequilibrador tem uma grande escola vinda de Inglaterra embora este ano tenha sido venida ou emprestada ao Lille no ano passado por isso esta vinda para o Boa Vista vai ser muito importante para a gente do Norte e mais para os lados da rotunda e por isso acaba por ser estranho se calhar estar num terceiro lugar das melhores contratações nacionais mas para mim não há muitas dúvidas neste aspecto em segundo lugar mais um jogador que ainda não soube jogar pela camisa de futebol com o Porto mas pelo que soube jogar lá fora não acho que restem muitas dúvidas falo de Felipe Anderson é realmente um craque é assim a palavra que está para descrever melhor o West Ham pagou 38 milhões ao Lazio pelo Felipe Anderson não é brincadeira é mesmo um jogador com muita qualidade e apenas não joga no West Ham porque não se dá bem com o treinador basicamente é isso e o futebol com o Porto aproveitou muito bem mesmo muito bem isso só não está em primeiro lugar porque veio por empréstimo ou seja não dá bem para quantificar quanto é que o Porto gasta ou quanto é que o Porto precisa-lhe gastar para ter os seus serviços num ano ou divididos por vários anos por várias épocas fosse-se o caso de ser contratado mesmo por isso na minha opinião a par de Corona vai ser o melhor jogador do Porto nesta temporada bem Rodrigo quem é que foi para ti a melhor transferência desta liga acho que temos igual agora exato acho que é óbvio Everton Solinha que jogador que está ali mas que jogador não dá para descrever eu ainda não acredito que ele só no Benfica ele calçava tranquilamente num arsenal como é que é possível eu não me admirava se os clubes aguentarem bem agora esta fase não é pós-pandemia mas já dá para ir aos estádios alguns e quando as receitas voltarem a aumentar não me surpreendia nada que ele saísse pela cláusula ou por volta pois é é um jogador espetacular mesmo está no meu top 1 também como já disse e lá está 20 milhões de euros pelo melhor jogador da Copa América para o Benfica o Sporting gastou 3 quartos disto um treinador eu estou já a contar com os juros exato mas ainda não pagaram não não quer dizer já está pago está pago sei lá em bitcoin o Sportart também o Sportart também vão lá ver os livros está tudo bem epá mas sim que jogador mesmo quem me deram a ter o meu Sporting só que agora precisamos avançar espero que até à meia não quer dizer por um lado não espero para isto não ficar desatualizado por outro espero porque é o Slimani e eu quero que ele venha Rocha quem é que participa em primeiro em primeiro lugar eu optei tal como estava a dizer há pouco por ser uma transferência a título definitivo e não um empréstimo como o Filipe Anderson em primeiro lugar pois o Everton se bolinha penso que vão ser estas duas figuras estas duas contratações foram as melhores são jogadores muito muito próximos em termos de qualidade mas puse o Cebolinha em primeiro lá está por ser uma contratação definitiva e o Filipe Anderson por ser um empréstimo ou seja o Everton tendo vindo por 20 milhões dividindo-os pelos 5 anos de contrato que tem se não me engano dá para quantificar melhor o valor que o Benfica deu nele e também obviamente assegurando os seus serviços por mais anos do que o Filipe Anderson vai ter pelo Porto por isso sem dúvida que é um grande um grande jogador era a figura principal do Grêmio e vai ser a figura principal do Benfica nesta época praticamente sem dúvidas nenhumas Rodrigo quem é que para ti foi o clube que atuou melhor no mercado em Portugal eu acho que já sei quem é que é o teu é o Benfica claramente apesar de ter borrado um bocado por agora eu não desejo mal nenhum ao Otamén e pelo contrário espero que ele tenha muito sucesso no Benfica quer ver quando ele fizer mais 3 penaltis quero ver se não lhe desejo os mal tu tiveste um jogador que fez 3 penaltis num jogo quer falar sobre isso? está bem mas coitadinho isso é porque é mau não é porque está infiltrado ah não o Otamén já é mau teve uma má fase aí pronto mas epá ele tem de se redimir muito e acho que agora com a chegada do Todibu a sorte dele é que o Jardal está sempre ilusinado e o Ferro é o Ferro de da última temporada que foi terrível eu não percebo não sei se recordas Blanco mas nós chegávamos a comentar que o Ferro até seria melhor central que o Ruan Dias muito rápido você chegava a comentar eu nunca assumi isso aliás eu até estava sempre a dizer-vos é agora do lado do Ferro vai ser melhor que o Ruan Dias o Ruan já está a titular há milhões eu estava sempre a gostar com vocês por causa disso eu nunca disse isso pronto eu cheguei a dizer isso porque o Ferro uma condição de bola tremenda uma qualidade de passo muito boa passo de um lado ao outro do campo muito bom boa velocidade e do nada parece que você aprendeu tudo pronto acho que agora eu cheguei a dizer uma conversa com o Alain comparava o Ferro ao Ricardo Carvalho sim sim porque é parecido um central que estava muito bem com os pés rápido com raça querendo ou não ele ele chegou a piorar a partir do momento que quase não sei se foi que quase morreu mas ele ficou muito mal em campo acho que foi frente ao Besiktas em que ele leva uma bolada e fica completamente estático no chão vocês jogaram com o Besiktas eu tenho ideia que sim ah não o Besiktas foi o Grimaldi que levou um balazio do Quaresma o Ferro foi para a Liga Noz acho que foi em Guimarães foi em Guimarães acho que foi uma coisa que tu falava em que não ele ainda estava cá o Nelson mas ele ficou levou uma mocada qualquer na cabeça que ele ficou completamente estatulado no chão sem se mexer não sei se isso teve alguma coisa a ver com foi isso que teve uma qualidade estranhou não não é isso mas ou seja o trauma agora vou-me fazer a bola e depois arrisco-me a ficar aqui mas ela agora já não se faz santa à bola? não 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 pelo contrário ele muitas vezes afasta ele teve mesmo de ser imobilizado desse jogo pá eu espero que ele volte ao ferro que é ok bem para mim o clube que atua melhor também foi o Besiktas outra vez Bertongan Otamendi não conta Toddiboh Waldschmidt Darwin Everton Pedrinho e Gilberto foram estas as contratações do Benfica e pelo menos cinco delas com cinco todos Everton Antônio Ibo Waldschmidt Darwin e Everton acho que seriam contratações que vá qualquer clube top 6 para cima ou de Itália ou de Espanha conseguiam fazer tranquilos pelo menos de Espanha se calhar o Waldschmidt não tantos mas Darwin todo e bom promessas Everton e Vertongan jogadores já feitos o Waldschmidt está bom ele é jogador de seleção uma mas é uma transferência mais à liga portuguesa para brilhar cá e depois ir lá para fora mas não é para um estatuto tipo Real Madrid sim claro mas não esquecer que ele já é jogador de seleção uma sim claro mas acho que não é nesse estatuto Rocha o clube que atua melhor no mercado para ti olha bem o melhor clube português a contratar para mim acaba por ser o futebol clube do Porto isto para mim por uma razão muito simples nós olhamos para os plantéis de futebol clube do Porto e Benfica e acredito que não haja ninguém que diz de caras que o plantel da Benfica é melhor acho que nisso é impossível de dizer agora há uma coisa e que isso na minha opinião acaba por beneficiar o Porto que é conseguiu ter jogadores muito bons por empréstimo ou seja acabam por não ter despesas em termos de transferências pagam parte do seu salário mas nada que se compara a um valor de uma transferência e por isso isso acaba por fazer com que os valores gastos em contratações sejam menores o Porto gasta quase 25 milhões em jogadores neste mercado alguns deles ou seja o Porto fez 10 contratações este ano e dois deles a custo de zero Cláudio Ramos e Carraça que foram os primeiros jogadores a serem apresentados contratou depois Jaidu por 4 milhões de euros Evan Nielsen seguiu-se por 7 milhões e meio vai estar em a mí por volta daqueles valores como referi a bocado ainda devidosos que não sabem bem por quanto mas podem rondar à volta dos 5 milhões Tony Martínez que demorou bastante tempo a vir mas acabou por vir por 5 milhões Nanu jogador do Marítimo 2 milhões e meio e depois os empréstimos de Malang Sarro Grujic e Felipe Anderson o Porto gasta assim 25 milhões em 7 jogadores e traz ainda 3 por empréstimo 3 esses que vão ser acredito eu dos melhores jogadores do Porto esta época por isso para mim o Porto acaba por ser o clube que melhor se movimentou neste mercado até porque o Benfica gastou perto de 100 milhões se não me engano em jogadores que se calhar ainda não provaram assim tanto o que valem obviamente que dos jogadores que eu já falei como foi o caso do Everton Sabolinha o seu valor é inquestionável disso eu não tenho dúvidas Darwin também ele que foi a contratação mais cara sempre do futebol português mas depois outras contratações como Walter Schmidt é assim ainda não se sabe bem veio por 15 milhões de euros Pedrinho 18 milhões também está-se a ver Otamendi 15 milhões comprometeu bastante no último jogo Vertong na custo zero está-se a zonado Toddy taxa de empréstimo 2 milhões pode ser aqui uma grande contratação do Benfica também defesa central vindo do Barcelona mas ainda assim penso que o dinheiro gasto pelo Benfica não justifica estes 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 jogadores por isso para mim o Porto acaba por ser a melhor equipa neste mercado Bem para terminarmos o podcast vou perguntar a cada um de vocês e a mim qual é que foi a transferência que mais gostaram e que menos gostaram do vosso clube e já agora o porquê Rodrigo podes começar com a menos que gostaste porque eu acho que sei qual é Otamendi claramente acho que é pá não joguei a pé é verdade que o Ardello veio dizer que ele era um guerreiro na época dos 100 pontos ele jogava com 20 pontos no tornozelo mas se calhar foi isso que o estragou não era preciso um central velho outra vez tinha vindo tinha vindo aqui na carreira eu preferia já comprar o Tudibô que é jovem é pá achei completamente desnecessário e se calhar com a folha salarial que ele recebe o Otamendi se calhar ainda íamos buscar o Rubens mesmo ficámos muito melhor para não falar que esteve no Porto ele está infiltrado só pela contra a floresta ele está infiltrado é o impostor lá do Amundi mas é melhor pá eu estou muito dividido eu sempre gostei muito do Vertonghen muito mesmo acho que vou pelo apesar de também gostar muito do Darwin bem aqui para o Sporting as coisas complicam porque é assim eu acho que gostei menos foi do Antunes é pá um hotel de 33 anos já nem lembrava que ele lá estava um hotel de 33 anos não veio adicionar nada se calhar não o contratávamos ficávamos com o Borja para suplente que também faz aula toda é pá o Borja não o Borja está cá o Borja está cá a questão é que pronto está como terceira opção já nem conta eu acho que estarmos a contar com o Antunes e não estarmos a contar com o Borja é pá para quê? eu sei que o salário é insignificante mas acho que foi inútil o melhor é pá eu estou ali indeciso entre Pote e João Mário é pá vou dizer Pote porque nos jogos amigáveis e nos oficiais já vi alguma coisa dele também em oficiais foi pouco porque ele esteve infectado com o Covid mas é pá vou dizer o Pote só porque eu já vi alguma coisa dele e porque no último ano teve um grande rendimento e o João Mário não o vi tanto só por isso é que vou pelo Pote se bem que tenho a certeza que o João Mário tem qualidade para mais tarde mudar a minha opinião Rocha quem é que é o teu preferido e preferido da lista contra as ações do Porto? Bem na versão do Porto eu acho que as devidas não são muitas no que toca a melhor e a pior contratação pior para mim acaba por ser Carraça a verdade é que e é o único atingimento é que veio a custe dizer mas ainda assim nenhum dos outros não foi inscrito na Champions por exemplo Carraça foi o único reforço a ficar por fora dos inscritos na Liga dos Campeões todos os outros foram e penso que a contratação que mais se aproxima desta falha ou deste falhanço é Cláudio Ramos a verdade é que acaba por ser mais positiva que a de Carraça porque a verdade é que ficamos com 3 guarda-redes muito bons e Cláudio Ramos também veio a custe zero por isso um pouco indiferente no caso de melhor Felipe Anderson no caso de contarmos com os empréstimos é um jogador mesmo fora de série não é jogador para a primeira Liga para a Liga Nóis e vai ser sem dúvida os melhores jogadores desta temporada em Portugal mas contando apenas com contratações eu diria que é o Tarani espero que marque tantos golos pelo Porto como marcou pelo Rio há o ano passado e se assim for já vai valer o valor pago por ele bem estamos a chegar ao final de mais um podcast e como sempre o Blanco tem um facto bem o meu facto é sobre um jogador que eu pensava que toda a gente ia pôr no top 10 o Rocha ainda não sabemos depois mas tu nem pudeste que é o Rames o facto é que o Rames foi eleito o melhor em campo nos 4 jogos que estuda para Merlí e eu acho que isso é eu acho que isso é algo brutal se bem que o Ancelotti já não é uma surpresa mas o Everton está em primeiro neste momento só com vitórias ah não só com vitórias acho que até agora só vitórias 12 pontos ah pois é exatamente o Everton está muito visto bem muito obrigado por terem ouvido este episódio do nosso podcast desta forma desta vez um pouco estranhos porque o Rocha está a participar de forma indireta mas pronto já sabem sigam no Instagram é o que se arranja é isso mesmo sigam no Instagram Twitter Facebook Twitch Youtube estamos em boas sítios como vocês já sabem façam uma velinha pelo Slimani que ainda não sabemos se são neste momento 9 e 23 quer dizer quando eles forem ouvir sim ainda não sabem já sabem não aliás eles já sabem é isso mas pronto é isso fiquem bem e até a próxima 3x Rigue 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 Calotelli Aguero Rigue 4x Come on!